olá para você que está falando é a pincol voltando com mais um episódio de far cry primal a gente parou aqui nesse episódio anterior ele está acendendo uma fogueira a fluturista matou 3 cabras fizemos um arco estamos ainda bem no início da gameplay eu estou gostando bastante de jogar esse jogo apesar de não ter jogado muita coisa ainda mas esse jogo é muito bom é muito bom mesmo vocês vão gostar e não esqueça de deixar o like de vocês aí se inscreva no canal quem não for inscrito deixa o like para ajudar o canal seus likes são muito importante o que a gente tem que fazer agora e para e para confeccionar um takapi ok isso aqui é um takapi fizemos um takapi até fogo no seu takapi ele ainda vai fazer olha meu deus não doeu essa mão meu não doeu ok fizemos um takapi até fogo no seu takapi para fazer uma tocha com ela é um takapi que dá para bater ver e fazer como se fosse uma tocha muito legal ver para visão de caçador olha aqui tem rastro de sangue esse sangue é sangue humano eita e aqui tem uma um desenho de um tigre o tigre lá do começo tem que seguir né segue segura e vê siga o rastro de uenja tá ai que susto acho que nós temos que colocar fogo aqui ok ok se afasta para não pegar fogo em você também né pontos de chegada para bater com esse takapi é acertar se precisar me defender com ele estou ouvindo o barulho do tigre gente siga o rastro é é tem que seguir o sangue ok e opa para cá vamos lá estou com um pouco de medo tá gente é ok desceu ok ok vamos ver ela deu um foi para aqui que que é isso aqui é luta aqui pegadas para longe pegar essa pedrinha que é recurso para se precisar dela depois fazer alguma coisa para cá tem que examinar essa aqui também acho que não então estou com medo com certeza a gente vamos encontrar lobo aqui dentro né que lobo adora ficar em locais e aquilo ali é é um lobo morto aqui ó é um lobo morto aqui ó morto por um índia de de lobos lobos assustador imagino eu já estou com medo aqui gente vamos pegar recurso também ardose ó vou ficar de olho pelos cantos ui tem lobo ali na frente tem uns dois e a tocha está acabando né tomara que não apague esse negócio aqui por aqui a tocha está acabando né tomara que não apague esse negócio aqui não 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 como é que acendo isso como é que acendo a tocha acabou socorro Ai, 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 ai Cura, cura, cura Não Cura, cura, cura Cadê? Jura Ele vai voltar Ai, Deus, meu Mas a tocha acabou Ai, ai, acho que tem mais Ai, ai, ai Bem na testa Tá, como é que a gente faz Confecccionar o TACAP? Quero fazer o TACAP, cadê o TACAP? Como é que eu boto fogo? Ai Acender fogo, até há fogo Ah, tá Ah, tá Deus, meu Ufa, foi tenso Tá, vamos por aqui, né Passou por aqui O que é isso aqui Como é que a gente faz? Ah, tá Espaço pra pular Ah, meu Deus A gente tá entrando mais fundo Nessa caverna A gente tem que ir pra onde? Deixa eu ver Deixa eu ver o mapa A gente tava aqui, ó A gente já andou esse tubo Ah, falar nisso A gente nem tá seguindo o rastro Vamos lá Vou Tem como a gente descer por aqui Se eu se machucar Vou procurar TACAP vai apagar de novo Ah Ah E agora? Como é que a gente desce aqui? A gente tem que pular nessa água? Ai Sobe, 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 sobe Passou Ah Vamos acender nosso TACAP Ah C, né Pra agachar Gordura animal Gordura animal é muito bom Dá pra acender o TACAP TACAP Bastão, né Gente TACAP Bastão Tem mais Sangue Que barulho é muito bom O que barulho é esse? Só saber Quem que a gente está seguindo Olha lá Eu vi ela Tem como acender aqui Tem como acender aqui Olha aqui Na parede, né Desenho Desenho Ok Vamos lá Ela foi pra lá Já tem que ir pela água De novo Tem que mergulhar Será? Acho que não Como que a gente vai Aqui agora Acho que vai ser mergulhando Gente Pode Porque não tem nada Aqui pra subir Não Não tem nada Aqui também Como que a gente Sobe aqui Espera Como é que Essa mulher subiu Aqui Aqui Ok Ok Vai ter que pular aqui, né Eita Ok Eu não sei Eu não sei Por que tem que Tem que atear a cor Mas eu até antes E tenho, não Deixei nada pra trás Estou sentindo que isso aqui Vai dar uma treta Com esse tigre A ratinha Tocar fogo aqui Tocar fogo aqui Ok Vamos lá Opa Fiz outra Fiz outra Tá cá Ok Fui pra lá Não tem nada Nos cantinhos Vamos lá Vamos lá O caminho para Oros Mergulhar de novo, né Acho que é aqui O caminho O que é aquilo É o tigre Ela passou por aqui Isso é o tigre Eu que não vou por cima Ela passou por aqui Ela tá lá em cima Olha ela ali Eu acho que é ela, né Com certeza Pode ser ele Tá Agora uma caticine Esses é os Uban Não é Udan Os Udan A mulher tá cortando A orelha ali Tigre 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 Tá precisando te avisar Mulher Tem um tigre Pra gente Ela é doida Ai meu Deus Eu tô jogando Não, né Ele não gosta de fogo Olha o tigre Corre, corre, corre Tá, isso é uma caticine Eu não tô fazendo nada Siga esse lado Tá Chegamos Eu acho que é Horus Terra de Horus Escoberto Você é Anja Não é de Horus Sai lá Sai lá É o nome dela Ela se arriscou Pra pegar orelhas Gente Colecionadores de orelhas Ah Guama 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 Mulher colecionadora de orelha Cada louco é só loucura Difere a sua resistência que os animais comuns Colete carne Colete carne Essa é a caverna dela Ah 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 Para ele comer? O que é isso? Sementes? Frutinhas? Olha.. Mas você até fazer isso? Olha o outro mundo aí? Sesse oluho! Que que é o reto? Vejo para que você agora tenha pecido aos seus irmãos. Passa aarsa... Olha lá o colar de orelha dela. É, pô. Se for uma mordida, foi umas unhadas. Foi umas unhadas do tigre. Eu acho que vamos coletar umas folhas para curá-la, né? Então é isso aí, pessoal. Esse episódio fica por aqui. Não esqueça de deixar o like de vocês. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. E é isso aí. No próximo episódio, a gente vai atrás dos remédios de ferida profunda. Esse vai ser o título do próximo episódio. É isso aí. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima. Fui.